Brasiliense, segundo colocado do grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D ou a última série, como o Queiro, enfrenta agora à tarde na boca do Jacaré no estádio Cerejão, Vila Nova de Nova Lima, o oitavo colocado e o reforço, lateral esquerdo, Carlos, 20 anos, ele que já serviu a seleção brasileira de base fala conosco aqui na marca do pênalti Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou a direita esquerda Minha fruta criativa está muito alta, desde que quando eu falar aqui a Santa Cruz Brasileira fiquei muito feliz, minha fruta lá em cima, espero poder corresponder com a altura do clube e na estreia está muito alta, espero poder honrar a camisa do Jacaré e poder ser muito feliz aqui e minhas qualidades são ofensivamente, eu não termo ofensivamente indefensíveis também, mas muito forte ofensivamente Música